Sou a rainha do funk, represento minha nação Minha origem é simples, eu sou popão E na periferia é que eu me encontro Eu ajo pelo certo, sou correria Aqui é papo reto, não tem tiração Eu represento o lixo ou luxo e o funk ostentação Mas eu sou humilde, humilde de coração Minha origem é simples, eu sou popão Olha só, olha só, o brilho do meu cordão Não tem falsificação Nosso bonde só anda quem tem razão Eu pego minha nave e convido minhas amigas Ligo meu GPS, vou viajar Mas na periferia é que eu me acho Enquanto vários amigos todos são de responsa Vive na curtição Outros são vida louca com fama de irmão Mas são bom, mas são bom, mas são bom de coração Só age pelo certo, não aceita confusão Mas são bom, mas são bom, mas são bom de coração Só age pelo certo, não aceita confusão Não aceita confusão, não aceita confusão Mas são bom, mas são bom, mas são bom, mas são bom Não aceita confusão Não aceita confusão É só bom, mas são bom Então, eu acho que sim